Música Pois é gente, minha cidade está bombando, a gente passeia pelo nosso Goiás lindo e aqui ao meu lado a gente vai falar de São Luís de Montes Belos, Rafael Vasconcelos, bom dia pra você Rafael. Bom dia Débora, bom dia pra essa audiência maravilhosa, qualificada do jornal Brasil Central fazendo aquilo que a gente gosta, falar das cidades maravilhosas do nosso Goiás. E quem que a gente recebe hoje aqui gente? O prefeito de São Luís de Montes Belos, o Major Eudesírio da Silva, bom dia Major, obrigada pela presença aqui no nosso estúdio. Bom dia Débora, bom dia Rafael, pra nós também é um prazer estar aqui falando um pouco da cidade mais linda do estado de Goiás, a nossa querida São Luís de Montes Belos. É linda até no nome né Rafael? Sim, porque os montes né, são maravilhosos, as serras são maravilhosas, belíssimo, eu passo por ali sempre, viu Débora? A gente até está vendo imagens, prefeito da cidade, e como todas as vezes a gente faz aqui no nosso estúdio, a gente prepara uma reportagem pra mostrar um pouquinho pro povo que está assistindo, quais são as potencialidades, né, e a gente quer que o senhor acompanhe com a gente, e conte também mais detalhes de São Luís de Montes Belos, que já tem lagos, lindos, pecuária, indústria, vamos acompanhar na reportagem da Maíra Oliveira. A cidade de São Luís de Montes Belos fica a 127 quilômetros da capital e possui mais de 34 mil habitantes, segundo o IBGE. A história do município tem um pouco mais de 68 anos. No dia 4 de outubro de 1948, foi votada a lei que emancipou o distrito de São Luís de Montes Belos. No dia 17 de janeiro, o município foi instalado. A principal atividade econômica local é o setor de serviços, notadamente o comércio. Em seguida vem a pecuária leiteira, a de rebanho, de corte e agricultura. Mas São Luís de Montes Belos é o principal polo industrial da região oeste goiana. A cidade se destaca também pelo turismo e possui atrações como o espelho d'água dos Buritis e o lago Cairis Maia. O parque de exposição Oscar Moreira é outro fator turístico da cidade. Local da feira pecuária realizada uma vez por ano e de outros grandes eventos do município. Está aí uma cidade linda de águas, né, Rafael? O prefeito podia contar para a gente que é um atrativo turístico, né, prefeito? Um dos cartões postais, até mesmo antes do prefeito, que é interessante. Todo mundo que passa ali, que vai para Iporá, vai para Fazenda Nova, vai para Jussara, né? A gente vê um lago maravilhoso e muito bem cuidado, não é isso, prefeito? É, nós temos um lago, chama o espelho d'água, nós temos um lago no centro da cidade, que é o espelho d'água, e nós temos um também na entrada da cidade, que é o lago municipal esse que as pessoas estão assistindo aí. É um ponto turístico na cidade, é um local de eventos, é um local onde nós fazemos, fazer alguma festa, algum evento, alguma coisa do município também nós executamos ali. Nós também temos lá em São Luís de Montes Belos, como você falou, os montes, que na verdade são belos. Nós estamos construindo lá, Débora, um mirante, um mirante muito bonito, para que você possa ter uma visão principalmente noturna ali da cidade de São Luís de Montes Belos. Com certeza um lugar de se conhecer e se viver. Agora, a gente viu na parte noturna, inclusive tem chafari, vocês colocam iluminação paisagística, para poder justamente ser uma área para as pessoas passearem dia e noite, e é seguro. A segurança pública hoje lá, a partir do investimento que o governo de Goiás faz, ela tem diferença em relação aos anos anteriores? Olha, dois pontos, deixa eu falar primeiro da iluminação, depois nós falamos da segurança. Pelo terceiro ano seguido, nós fazemos a mais linda iluminação de Natal do Estado, a mais linda, nossa cidade, a região toda, inclusive até a própria pessoa, moradora de própria Goiânia, vai lá visitar, nós fazemos. E esse ano, nós queremos fazer ainda uma decoração de Natal ainda mais linda do que nos anos anteriores. Para você ter noção, no ano passado, nós fizemos a neve no cerrado, nós fizemos neve. O nosso Natal colorido com neve, você passava neve e estava caindo. Nós compramos umas máquinas que simulam neve e o nosso Natal, no ano passado, foi neve no cerrado. Ou seja, não precisa nem para a gramada, a gente pode fazer esse turismo aqui. É que vem São Luís e Muitos Belos. Depois eu até mando um pequeno trecho de um vídeo para que vocês possam mostrar. Ficou lindo, realmente, a cidade é uma cidade muito bonita, muito colorida, principalmente nessa época de final de ano. Sobre segurança, eu sou major da Polícia Militar, eu fui o comandante ali da Companhia da Polícia Militar. Então eu tenho uma segurança a mais para falar. São Luís e Muitos Belos hoje, certeza, é uma das cidades mais seguras do Estado de Goiás. Nós temos um dos menores índices de criminalidade do Estado. São Luís, nós não temos histórico de assaltos. Você pode andar na rua, ninguém aponta uma arma para você para levar o seu dinheiro. Nós não temos histórico de roubo de carro. Eu não me recordo se nós tivemos um nos últimos dois anos. Um nos últimos dois anos de alguém chegar, apontar uma arma, levar um carro de alguém. Eu não me recordo se é que nós tivemos um. Hoje nós temos lá a Regional da Polícia Militar, é lá em São Luís e Muitos Belos. A Regional da Polícia Civil, é lá em São Luís e Muitos Belos. A Regional da Agência Prisional, é lá em São Luís e Muitos Belos. Então, nós temos também a Polícia Rodoviária. Nós temos uma estrutura de segurança muito boa ali na cidade de São Luís e Muitos Belos. E a nossa cidade também, ela tem um monitoramento de câmeras inteligente. As nossas câmeras trabalham sozinhas. Não precisa de ficar alguém ali olhando as câmeras. Você, supomos que você está com um veículo suspeito. Ah, precisamos localizar um veículo, o Gol, o Placa, tal, tal. Você lança no sistema e o sistema fica 24 horas procurando aquele veículo. Quando aquele veículo passa, o sistema fica indicando, ah, passou aqui, passou aqui, passou aqui. E já faz um alerta para uma central. E já faz um alerta para a central. Sensacional. Isso. E nós também temos uma característica. Nós, São Luís e Muitos Belos, é uma cidade muito ordeiro, um povo muito ordeiro. Então, é um local, como eu disse antes, um local realmente de se viver. E o comércio, as indústrias, são fortes em São Luís? Companhia Ering aí, olha. São Luís e Muitos Belos, nós somos o polo, nós somos o polo de toda a região oeste. Nós somos o polo em São Luís e Muitos Belos hoje em educação, nós podemos falar sobre isso. Somos o polo hoje em saúde, graças ao nosso governador Ronaldo Caiado, e somos também o polo do comércio. Nós temos ali grandes indústrias como a Ering, que emprega em mais de 600, 700 pessoas. Nós temos a APC, nós temos que, inclusive, ela trabalha com produto de origem animal, ela, inclusive, importa para outros países. Nós temos a Shalom Fios Cirúrgicos, que é uma empresa, que acho que é a segunda empresa do país que produz fios cirúrgicos lá em São Luís e Muitos Belos. Se não me engano, a primeira é a Johnson. Aí a nossa, em São Luís e Muitos Belos, é a segunda maior do país. E a única também que funciona lá em São Luís e Muitos Belos. Nós temos a JBS. Isso sem falar no comércio local. A nossa cidade, 70% da renda é movida pelo comércio local lá. É um comércio muito bonito, é um local que você compensa lá para você... Tem concessionário, inclusive, lá. Não, nós temos concessionário. Nós temos... São Luís e Muitos Belos é uma cidade interiorana para se viver com toda a estrutura de uma cidade grande, para você adquirir o que você quiser, para você, inclusive, montar empresas e crescer e prosperar naquela cidade. Existe qualidade de vida para quem mora na cidade. Com certeza. São Luís hoje, nós somos procurados constantemente. Eu conheço várias e várias pessoas daqui de Goiânia, de Anápolis, de Itumbiara e de várias outras cidades que vai para São Luís e Muitos Belos para morar devido à qualidade de vida, devido à segurança. É uma cidade muito linda. Não, eu realmente, assim, fiquei encantada. Você não ter assalto, gente, dentro de uma rua, você ter uma paz de poder caminhar. Acho que você ganha em saúde ali, mental, principalmente. Agora, com questão das indústrias, prefeito, eu fiquei repensando, assim, a questão de vagas de emprego hoje. Muitas pessoas migram para morar ali na região, próximos. Tem muita oferta ainda? Existe? Porque as pessoas, às vezes, querem buscar uma nova região para morar e vocês hoje abraçam quem chega de fora. Olha, nós temos hoje em São Luís e Muitos Belos uma realidade. Eu sou muito grato a Deus por isso, por essa realidade que nós temos hoje lá. Há mais ou menos uns dois, três meses atrás, nós, com o apoio da Hering, nós montamos tendas em vários pontos da cidade em busca de pessoas para trabalhar. A Hering hoje, por exemplo, na menor das hipóteses, elas têm hoje 100 vagas de emprego para quem quiser trabalhar. Então, é uma cidade que não falta trabalho. É uma cidade que está crescendo e um crescimento seguro, um crescimento ordenado, e crescendo, principalmente, nessa geração de emprego e renda. A gente até falava na sala da presidência lá, com o Reginaldo Júnior, né? Qual que é o símbolo da cidade? O prefeito disse o seguinte, olha, o símbolo da cidade é que não falta emprego. Não é verdade? Porque todo prefeito traz aqui um símbolo. E o prefeito, inclusive, depois, ele falou que vai trazer aqui para mostrar no Jornal Brasil Central, em outra ocasião, esse símbolo, quais são as potencialidades, essa situação toda. E ele dizia que a maior alegria, o maior símbolo é essa questão de ter uma cidade no nosso país, em que todo mundo trabalha e que não falta emprego. É isso, prefeito? Nós temos ali, eu posso... Vamos resumir em três pontos. Primeiro, o que você disse de emprego, uma cidade que... É bom você ver uma cidade que as pessoas não precisam de ficar passando por necessidade, porque você tem vagas de trabalho para elas. Nós temos hoje também, que nos orgulham muito, é a nossa educação. Nós temos um dos melhores e débit do Estado, acho que nós somos uma das pouquíssimas cidades do Estado que tem creche noturna, custeado pelo município. Gente, isso aí, explica melhor para a gente, porque assim, gente, atenção. Tem gente que trabalha virando noite, então assim, eu chamo a realidade durante o dia, você não tem onde deixar menino. Agora, creche noturna, de noite mesmo a criançada vai para lá, vai trabalhar? Nós ficamos até meia-noite, para que as mães possam estudar e trabalhar, porque até porque meia-noite praticamente fecha todo o comércio, né? Nós hoje temos outra característica também, Débora, que não existe uma única mãe que precise de vaga na creche que eu não tenho para oferecer. Não tem fila. Nenhuma, a fila é zero. Se uma mãe estiver vindo nesse momento e falar, eu preciso, você pode hoje ir na secretaria de educação que se tenha, porque nós não sabíamos. E temos a disposição. Esse projeto, se chama o projeto Corujinha, ele é coordenado pela Ação Social, nós suspendemos devido à pandemia, mas já estamos retomando. Nós cuidamos das crianças enquanto a mãe precisa estudar e trabalhar. Não, e a questão do estudo é uma realidade, porque às vezes trabalha o dia todo, começou cedo essa batalha, não teve oportunidade de terminar nem o ensino fundamental, o ensino médio, e aí você hoje não tem, às vezes é mãe solo, né? Está ali sozinha com o seu filho, não tem com quem deixar. E aí hoje você tem uma cidade, uma creche noturna, até meia-noite, para você deixar seu filho ali dormindo, descansando, né? Com toda a proteção da cidade, está de parabéns. Isso aí para mim foi inédito, eu nunca tinha ouvido falar. Eu vou dizer uma outra coisa que eu disse para o Rafael, que é inédito. São Luís de Montes Belos, até onde eu sei, foi a única cidade do Brasil que não parou na pandemia nas escolas. A única do Brasil. Nós continuamos tendo aulas presenciais durante a pandemia. Como que acontecia? Aqueles pais que queriam ter aula virtual, nós dávamos aula virtual, mas as nossas crianças do ensino básico, nós, aqueles pais que confiaram em nós, continuaram tendo aula normalmente em salas de aula, e nós não registramos um único caso de Covid. A Prefeitura ofereceu essa opção para os pais, né? Oferecemos essa opção para os pais. Deixou os pais à vontade para decidir. Isso é importante, é fundamental. Em relação à saúde, como que está a saúde em São Luís, o atendimento, tem hospital regional lá em São Luís? Nossa saúde estava boa. Hoje ela está muito melhor, graças ao nosso governador Ronaldo Caiado, que é uma gratidão que nós temos, que a cidade de São Luís de Montes Belos tem a ele. Hoje nós temos a maior estrutura de saúde do Oeste Goiânico, a maior. Eu não estou falando isso como prefeito, estou falando isso na realidade. Nós temos uma das maiores estruturas de saúde de todo o Estado de Goiás. Nós temos hoje dez unidades básicas de saúde, nós temos um SER, nós temos um CAPS, nós temos três hospitais. Dentro desses três hospitais, um deles é um hospital regional, que antes ele era um hospital municipal. Na verdade, criaram ele como hospital regional, depois deram um presente de grego para o município, que só mudou o nome para municipal, mas continua atendendo toda a região. E aí, nosso governador Ronaldo Caiado, tão logo ele assumiu, ele regionalizou o nosso hospital. O que fez, Rafael e Débora, com que centenas de vidas fossem salvas. A cidade de São Luís de Montes Belos e região deve essa gratidão ao governador. Por quê? Porque São Luís de Montes Belos, e eu falo como prefeito, eu não daria conta de tocar a saúde com o município atendendo tantas pessoas quando nós atendemos a situação de Covid. Pela primeira vez nós temos hoje leitos de UTI. Então, e agora temos ali a policlínica, que era uma realidade, que era praticamente um prédio, um elefante branco que nós tínhamos, que hoje é uma realidade em São Luís de Montes Belos. Então, hoje nós temos, além dessa estrutura hospitalar do município, nós temos hoje o hospital regional e essas policlínicas que atendem hoje 23 municípios. 11 municípios sobrevivem praticamente a São Luís de Montes Belos todos os dias. São municípios em volta, cinco vizinhos ali, que praticamente tudo que precisa, essas coisas maiores que não encontram o município deles, vai para São Luís de Montes Belos. Mas ali com a policlínica e com o hospital regional, nós atendemos 23 municípios. Mas, Jorge, vocês hoje têm o quê? 35 mil habitantes? Por quem mais? Sim, pelo IBGE dá 34 mil e 600 e pouco. Mas nós temos hoje registrado, acompanhado pelas nossas agentes de saúde, mais de 41 mil pessoas. Está preparado para incrementar, porque depois dessa entrevista até eu estou querendo morar em São Luís. Porque, assim, às vezes a gente está aqui para o mundo todo, a gente está online. Então, tem pessoas, eu vim de outros estados que estão em busca de um lugar tranquilo para se viver. Porque eu vim do Rio de Janeiro, meu marido falou que não volta para lá de jeito nenhum, que ele não aguenta mais violência, você não tem liberdade de andar. Então, a gente vai buscando lugares onde a gente tem paz no coração. Tem horas que você não quer morar em uma cidade grande, você quer viver com toda a qualidade e o conforto de dignos de vida. Você tem uma boa saúde, você tem uma boa escola, tem onde deixar seu menino. Então, daqui a pouco você conta para a gente, daqui a pouco, se bombou mais a cidade aí. Mas, assim, isso é real. Eu não estou falando aqui só por estar dando entrevista ou por ser político. São Luís do Montes Belos, hoje nós temos uma das melhores, se não, a melhor segurança do Estado. Nós temos uma polícia civil, uma polícia militar que trabalha em conjunto. Nós temos esse sistema de monitoramento de câmara, como eu mencionei para você. Também temos o corpo de bombeiros também na cidade. E agora nós estamos, inclusive, criando a Ronda, uma guarda. Estamos criando uma guarda municipal. Então, isso tudo que eu disse é real. Qualquer um pode checar e ver os índices de ocorrência. Nós não temos essa situação de roubos. É uma cidade completamente protegida dos policiais militares. Você percebe que eles fazem por amor, por amor àquilo que fazem. Realmente, é um lugar de se viver. Um comércio bonito, um comércio pujante, que está crescendo, uma cidade com indústrias. Inclusive, algum empresário que queira ir para São Luís do Montes Belos, nós vamos publicar agora, até o final do mês, alguns imóveis que o município vai estar disponibilizando, vai estar doando para que as empresas possam se instalar na cidade. Nós vamos fazer um... Que incentivo, né? Um incentivo. Polo. São vários, são três locais diferentes, grandes áreas, inclusive bem valorizadas, para que possa ser, vamos estar licitando tudo isso aí, para que as empresas que queiram possam se instalar lá na nossa cidade. E para a gente ir, né, caminhando agora para a parte do turismo, para a cultura, antes de encerrar, Rafael, teve que ficar valgada domingo, que eu sei, o governador estava lá, vocês fizeram a bela de uma montarela, agora a gente está vendo imagens aí. Acontece, vai acontecer mais vezes? Vão ter eventos na cidade para a gente convidar o público também para ir lá fazer um turismo de fim de semana? Como é que foi essa cavalgada, prefeito? Olha, essa cavalgada foi muito bonita, na verdade foi a primeira vez que nós fizemos uma cavalgada dessa nos povoados, onde não tínhamos feito. E fizemos na sexta de manhã, sábado de manhã e sábado à noite. Teu muita gente, deu mais ou menos umas 3 mil pessoas, nos surpreendeu, para você ter noção, nesses três dias de evento, o que é uma cidade de paz? Mas a Polícia Militar não registrou um único ato de discussão, uma única agressão. Falou, não, isso aqui é brigou, bateu, alguma coisa não teve nada. Foram três dias de festa, muito bonita as festas, o governador esteve lá, foi muito honrado, eu até inclusive tive uma fala que até que saiu no Diário da Manhã, onde mostrou a realidade, o que é a população que recebe o governador, porque não tem como hoje você não reconhecer que você tem orgulho do governo que você tem. Então o governador chegou lá, foi muito bem atendido, foi muito bem recepcionado, foram centenas de fotos que as pessoas faziam questão de estar aguardando para estar fazendo essas fotos com ele. E nós estamos agora, como vimos que deu certo, nós vamos continuar, nós queremos criar isso como um projeto da cidade e nós queremos também agora realizar, você falou de, podemos entrar um pouco em cultura também, em eventos. Nós pretendemos agora de 12 de outubro é aniversário da cidade. Aí nós vamos fazer lá, estamos programando fazer um rodeio show também na cidade de São Luiz Montes Belos, também será, vai ser o primeiro rodeio show da nossa cidade. E nós vamos fazer um desfile, eu vou na época convidar vocês, nós fizemos um desfile ano passado, ano passado não, antes da pandemia, né? E vamos fazer um outro muito bonito da cidade, resgatar aquela cultura que tinha de desfiles de escola, de pessoas fantasiadas. Eu já desfilei na minha época, e adorava, baliza, tocava também. Isso, nós queremos resgatar aquilo ali, nós queremos resgatar. Nós fizemos isso com o nosso ex-secretário de educação, que hoje é vereador, professor Erlin, e foi um evento muito bonito. Então nós queremos repetir esse ano, voltar àquele evento de desfile cívico, trazer as escolas, trazer as crianças novamente para as ruas. Prefeito, a rede hoteleira está preparada para tudo isso, para esse crescimento? Sim, não só estamos preparados, como nós já fomos procurados por empresários, inclusive ao lado do lago, uma empresa quer montar justamente um grande hotel aí ao lado desse lago, justamente devido a esse crescimento da cidade de São Luís de Montesbelos. Mas se encher o hotel, a gente tem casa, a gente abriga as pessoas nas nossas casas, nós temos um coração muito bom, nós somos uma cidade muito hospitalista. Está todo mundo convidado. Está todo mundo convidado. Muito obrigada por essa entrevista, Major Eudesírio da Silva, ele é prefeito de São Luís de Montesbelos, amei conhecer a cidade pelas imagens, pela sua fala, já estou com vontade de morar lá, quando eu estiver mais tranquila, querendo assim, sombra e água fresca e trabalho, porque trabalhar sempre, graças a Deus. Eu tenho certeza que quando você for lá, você vai apaixonar na cidade, como todas essas pessoas que vão lá se apaixonando por nossa cidade. E aproveitar e deixar aqui então o convite para que as pessoas possam conhecer São Luís de Montesbelos e ir lá conhecer a nossa decoração de Natal. Com certeza, você vai ver a mais linda decoração do estado de Goiás, está com todo respeito aos demais municípios, prefeitos, desculpe, mas eu tenho que dizer a verdade. Tem que puxar a sardinha para o lado de São Luís. Está convidado para voltar a mostrar as iguarias e o Natal. Com certeza, está convidado para voltar. Obrigado, obrigado a vocês. Deixar aí um abraço a todos, Montesbelenses, a todo o estado de Goiás. Muito obrigado. Obrigado.